Pessoal, nós estamos aqui no Marte Break no Canadá e eu vou levar vocês pra fazer um tour na Shopping Dog Marte É uma farmácia, gente, que tem de tudo, de tudo que vocês pensarem Muito legal Vão lá conferir tudo, gente, vem comigo Pessoal, aqui nós estamos na parte de cosméticos, tem muitos perfumes Perfumes de marca Pessoal, aqui tá a sessão de make-ups Gente, tem de tudo e o preço muito acessível Aqui tem uma sessão de esmalte, pra vocês terem uma ideia R$ 11,99, R$ 9,99, R$ 13,99 Já os esmaltes, eu acho o preço bem salgado, gente E eu acho que esmalte igual no Brasil, gente, não existe Isso aqui é Brasil, é número um em matéria de unha e esmalte Aqui nós chegamos na sessão masculina Pessoal, tem um monte de coisas masculinas aqui, ó Produtos de higiene pessoal Máquinas de cortar cabelo, tirar fios Enfim, higiene pessoal do homem Pessoal, aqui nós temos as escovas movidas à bateria, né? Inclusive, eles fazem aqui a propaganda muito bem feita Que elas removem mais placas, são mais eficientes que as escovas normais E até que o preço dela é acessível, R$ 24,99 Pra um lugar que as coisas são mais caras, né? Porque aqui é um lugar que você pode entrar, comprar de tudo E sair com a sua compra feita Então, é mais caro um pouco Escovas normais de dente Então, aqui são todos os produtos de dente Fio dental Polidente Poligrip E... Cremes Cremes mais variados Aqui tem o pessoal que gosta muito disso aqui, gente É... Isso aqui é pra tomar banho De nylon É uma esponja de banho de nylon Muito chique Três e noventa e nove Duas por sete dólares Três e cinquenta cada uma Então, nós estamos vendo aqui, pessoal Tem uma farmácia enorme dentro da Shoppers Drug Mart A farmácia é bem grandinha Que tem diversas coisas Teste de gravidez Cremes Várias coisas São coisas variadas Por lá de cá são remédios Remédios comuns Que não precisa de prescrição médica Netador de cabeça Então, aqui temos os absorventes e números Aqui tem a sessão de bebê Completa Do lado direito Mamadeiras Copinhos Produtos mais variados Óleos Shampoos Os bag wipes Do lado de cá As fraldas Ó Tem muita gente querendo saber Quanto é que custa uma caixa de fraldas No Brasil No Canadá, né, gente? Vão lá Uma réguas Número um Com oitenta e quatro fraldas Vinte e seis e noventa e nove É bem carinho Ó, gente Uma promoção É Uma caixa de peças De trinta e quatro fraldas Trinta e quatro e noventa e nove, gente Com certeza, né, pessoal? Aqui as coisas são um pouquinho mais caras Que no supermercado Com oito Pela facilidade Pela facilidade de você encontrar tudo no mesmo lugar Você entra aqui Você sai munida da sua lista de contas Só aqui, ó Olha que lindo Pra você dar de presente Tem uma festinha Final de semana Você não comprou presente Não teve tempo Olha que lindo Isso que é o Shoppers Drug Mart Você tem ideias maravilhosas aqui dentro Porque tem coisas lindíssimas Coisas de última hora Que a gente precisa Então um presente maravilhoso desse Custaria apenas Doze e noventa e nove Pessoal, nós chegamos no setor melhor que tem Que é o chocolate, né? Nós amamos chocolate I love chocolate Então Muito chocolate Kinder Ovo Dois Por três reais Muito barato Reais Aqui, ó Isso aqui é um chocolate que canadense ama muito Chama Turo Por dentro ele é recheado de caramelo Bem docinho Mas é bem gostoso, tá? Doze e noventa e nove Morsi Chocolate canadense Palitinhos dos mais variados Muito gostoso também Olha, um presente de Páscoa, gente Que coisa mais fofa O ovo Seis e noventa e nove E Aqui tem mais Os coelhinhos Gente, isso aqui É o melhor chocolate que vocês podem pensar, tá? Olha que fofinho esse coelhinho Quatro e noventa e nove Oito e noventa e nove Grande Quatro e noventa e nove Pequenininho Olha que fofura Ainda vem com colarzinho ainda Olha que fofo Aqui em cima tem o ferreiro rochê Ferreiro rochê também é muito bom Tem o ovo ferreiro, gente Dezessete e noventa e nove No Brasil o ovo desse é cento e cinquenta dólares Ferreiro rochê Esse aqui que é o presentinho Olha que coisa linda, gente Vou dar de presente na Páscoa Treze e noventa e nove Vai, vai, vai Fala aqui no Canadá que o pessoal gosta muito São os mini eggs, os ovinhos pequenininhos nesse pacote aqui R$ 7,99 O canadense gosta muito dessas coisas, gente Aqui, olha, um pacotinho de ovinho de páscoa Pessoal, parte de comida Pães variados, cereais Muitos cereais variados As barras de cereais, né? Aqui nós temos chá Café, gente Café Mês café Do lado de cá nós temos geleias mais variadas A peanut butter A manteiga de amendoim Que é muito famosa pelos canadenses Todos eles gostam muito Os cereais quentes, né? Que esse aqui é o cereal quente O meu que chama E bolo Massa pra bolo pronta, gente Massa pra torta pronta Essa parte de limpeza Tudo de limpeza pra casa Do lado, limpeza Do outro lado, comida Comida de gatos e cachorros, gente Também tem Esqueci desse detalhe Mais uma coisa importantíssima Irmã tem 鐘o Co.: Tem Via Via o local de fotos instantâneas a gente tira aqui fotos pra passaporte esse é o local que a gente tira elas e eletrônico, gente a gente compra de tudo eletrônico aqui, fone de ouvido carregador de celular cartões cartões de recarga de celular tá aqui, ó, todos os aparatos pra celular, pra carregar celular e aqui, por fim todos os tipos de bateria, pilhas e baterias que vocês podem pensar estão aqui então, Shoppers Dog Mart, é isso aí gente, tudo de bom pra finalizar, pra dizer que eu não comprei nada, comprei um copinho pro Henry que ele tá precisando no Shoppers Dog Mart lindo, lindo, lindo pra ele tomar água gente, então tá aqui o meu companheiro de filmagem de hoje o Henry só me resta pagar o copinho do Henry lá estão as caixas convencionais do Shoppers e aqui tem o self-checkout e é você que faz as transações e você que passa o cartão então eu quero passar no check-out pra vocês verem como é que é vem comigo, é muito legal 7,99 o copinho do Henry com as taxas do governo 9 e 3 1 e 4 de taxa então vamos lá pagar agora não precisa de sacola porque são copinho, né e e eu como estou estreando meu cartão de crédito vou pagar com o cartão de crédito ok aprovado gente, muito chique tá aqui o recibo a máquina solta o recibo e o copinho é do Henry compro e pago então pessoal esse foi o vídeo de hoje no Shoppers do Walmart espero que vocês tenham gostado deixem seus likes se inscrevam no canal ajudem o canal a crescer gente pra gente estar trazendo novidades pra vocês sempre um abraço tudo de bom eu achei estacionado aqui gente que coisa chique uma limousine coisa que a gente não vê assim pra ser honesta com vocês nem no Canadá a gente vê limousine estacionado em todo lugar né mas ela é muito chique vamos dar uma volta?